Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o músico, né, que entende de música, que entende de coral, tanto que o FEMU-CAM está voltando, agora vamos saber aí de toda essa responsabilidade aí do Marco Aurélio em cima disso tudo, né, do FEMU-CAM. Gente, dá saudade, quem participou, pessoas acho que de outros municípios participavam, que estavam na final, a gente ia lá registrar tudo, era muito bom. Boa noite, tudo bem, Marco Aurélio? Boa noite, Tamiris, prazer estar aqui com você novamente. Ah, eu fico muito feliz quando você vem aqui, porque você traz coisas boas pra gente. Tudo aquilo que faz bem pra nossa alma, que é a música. O que você está fazendo agora, na atualidade? Sempre na correria, né, Tamiris? Na atualidade, porque ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. É, a gente vai aí trabalhando com muitas coisas ao mesmo tempo, mas sempre com música, né, com os corais, com projetos dos próprios musicais, né, agora com mais essa novidade aí chegando, né, essa retomada do Festival de Música em Morama, também, né, estou à frente aí na organização, né, de todos esses trabalhos, tem muito trabalho, né, fora a programação do aniversário da cidade, né, que a gente, que tem outras atividades que também vão acontecer, né. Verdade, no mês de junho, né. No mês de junho. Então, são várias demandas aí que a gente vai trabalhando durante os dias, as semanas aí. Pois é, quando na época do FEMU-CAM, nós vamos falar sobre o FEMU-CAM, era 15 dias de festa, muita festa, muita música, né, pro aniversário da nossa cidade. Eu lembro que, às vezes, eu ia registrar toda a situação e estava muito frio, né, e isso tudo vai voltar. Vamos retomar, vamos retomar. Junho é o mesmo pouco frio, mas, né, esse calor... Vai ser gostoso. E esse calor humano, isso aí melhora tudo, né? Claro que sim, claro. Como é que estão os corais? Estamos aí, né, após dois anos, né, com questão da pandemia toda, com ensaios online, né, e depois, no ano passado, teve uma flexibilização, né, desses ensaios presenciais, ainda nós retomamos, mas de uma forma ainda muito lenta, né, alguns ainda integrantes receosos, um pouco em relação à questão de se encontrar presencialmente, embora à vontade existisse, né, mas ainda no ano passado, a gente... Nós fizemos alguns encontros presenciais, a partir do segundo semestre, né, Mas eu digo que eu acho que a retomada, de fato, 100%, foi em 2000 agora, esse ano, 2022, né, com a retomada, com a liberação das máscaras, a gente sabe que precisa continuar com os cuidados, mas essa liberação nos ajudou bastante também, e conta também a questão de quantidade... Para cantar, é lógico que fica bom, né? Sem dúvida. A máscara prejudica, na verdade, para cantar, né? Exato. E a quantidade de pessoas, né, que podem estar no mesmo espaço, alguns ainda continuam usando a máscara, né, e a gente respeita, mas uma boa parte já não usa, né, a maioria já com a sua terceira, quarta dose já, então isso nos dá um pouco mais de... De segurança. De segurança, né, para mim e para quem está no canal, né? A máscara não prejudica para cantar, ela atrapalha, minha gente. Ela atrapalha totalmente, qualidade, posição da voz, né? É, verdade. Não foi fácil, não, esses ensaios com máscara, viu? É, tanto que muitas pessoas ainda usam máscara, né? Muitas pessoas ainda têm essa insegurança, então usam, então fiquem à vontade, é um direito seu, né, de usar a máscara. Agora, o coral, no caso, vocês têm o coral da Alpecã, né? Você está... Isso, tem um projeto. No comando, é o projeto. Tem um projeto lá do hospital. Sim, do hospital. O que aconteceu com o coral da Alpecã? Terminou o que tinha? É, nós tivemos a mesma questão com os outros corais, né, ali da Fundação Cultural. Por motivo da pandemia. Exatamente, por questão da pandemia. Agora vocês estão retomando. Isso, ainda estamos em passos lentos também, né, porque tem toda uma questão de reorganização, de planejamento, né, para o ano todo ainda. Trazer as pessoas novamente para o coral. Então, para nós foi, literalmente, uma retomada de tudo, assim, né? Dois anos sem a gente poder fazer testes, né? A gente não pôde abrir para receber mais pessoas, então a gente teve que manter os grupos... As pessoas que já estavam e nem todas voltaram, né? Então, eu digo que esse ano, assim, algum dos grupos que eu tenho, assim, renovou quase uns 80%, assim, né? Pessoas que acabaram preferindo não retornar ou por estarem ainda inseguras, assim, em relação a isso. E como a gente diz, a gente respeita cada um, né? Tem que sentir um aumento certo, né? Enfim, de... Na verdade. E geralmente as pessoas que participam de coral são pessoas já de mais idade, não é? É. Nós temos, por exemplo, lá na prefeitura, nós temos o coral municipal, né? O coral municipal já é um coro de quase mais de 20 anos. E esse continua? Está tudo certinho? Firme, firme e forte. Firme e forte. E nós temos um coro juvenil também. Ah, é? Ambos aí têm aproximadamente umas 40 vozes, então é bastante gente. Que bonito, gente. Lindo. Bastante gente, sim, né? Então entrou muita gente nova também, né? Novos integrantes, então isso é muito bom também. Receber pessoas novas, né? Ah, é sempre bom, né? Com certeza. Sempre bom. Bom demais. Agora, a volta do Febucan. O que que houve que vocês estão retomando o Febucan? Porque ele está paradinho e faz tempo, né? Exatamente, né? Não é só no tempo da pandemia, né? Não. O festival já estava desativado já há uns seis anos, mais ou menos. Cinco para seis anos. Acho que até mais, uns sete anos. Ah, eu também quero mais tempo. Uns sete anos, eu acho, né? E esse despertar, né? Para reativar, para retomar ele, eu acho que ele vem também dessa questão da pandemia, dois anos aí com tudo parado. De uma certa forma também é uma forma de incentivar os artistas locais, porque é uma oportunidade, você vai dar um espaço, né? Além, óbvio, da estrutura toda que é montada, vai ser no Centro Cultural, né? Mas é um espaço onde a gente produz, faz arte, onde a gente faz escultura. E ali é um espaço para os artistas da cidade, né? Não é só para quem está, que trabalha ali, né? Mas é assim, de fato, de dar oportunidade para quem está em busca, ou que precisa de uma oportunidade, de fato, né? Então, o Febucan também, ele vem com esse objetivo de dar oportunidade para os artistas da cidade, valorizar esses artistas que a gente sabe o quão difícil é, viver de música, viver da arte, não é fácil, né? É uma luta diária, como qualquer outra profissão, mas ser músico não é fácil, né? Digo por mim que estou aí já há quase 20 anos trabalhando com isso, e tenho amigos, muitos amigos, né? Que são músicos, e a gente sabe o quão bacana, e o quão isso é legal, incentivar os artistas por meio de um festival de música, porque aí tem as premiações, sem dinheiro, tem os troféus, tem a visibilidade, né? Que se dá o destaque, que se dá para esses artistas, então, sem dúvida, é uma oportunidade muito bacana. Agora, o Febucan é só para o município, ou outros municípios, só para o município de Morama, ou outros municípios podem estarem participando? Outros municípios podem estar participando, né? Então, ele está aberto a toda a região que abrange a Merrius. As inscrições já estão abertas? Já estão abertas, né? E as inscrições, elas acontecem aí até dia 15 de maio. Preste atenção, gente. Olha, 15 de maio, hein? Passa rapidinho. 15 de maio. Nós abrimos aí um período de três semanas, mais ou menos. A gente considera que é um período bom, né? Três semanas. E a gente tem que trabalhar nas divulgações, e principalmente em redes sociais, né? Hoje, a rede social é tudo, né? Todo mundo tem um alcance extraordinário, assim. Ajuda muito, muito. E categorias? Muito bem, as categorias a gente também manteve a princípio, né? Do que já estava, até pelo próprio regulamento. Inclusive, é até importante dizer que esse festival, ele está amparado também por uma lei municipal também, né? Então, tem uma lei municipal que ampara esse festival, né? Então, para quem tiver interesse até de saber um pouco mais, né? Entra no site da prefeitura para saber. Mas esse festival, ele é regulamentado por uma lei municipal, né? Já visando, já, de fato, a valorizar esses artistas da cidade. Verdade. Então, são três categorias. A primeira, vou dizer na ordem já que nós vamos realizar, né? O primeiro, popular. A segunda, a sertaneja. E a terceira, a categoria, banda. Então, são três categorias que nós abrimos, né? Ah, que bom. É o principal na música. Isso. E na banda, a gente consegue integrar um pouco mais, né? Porque tem bandas de rock, bandas que vão mais no segmento gospel, saco, religioso, popular. Então, na categoria banda, a gente consegue abrir um pouco mais ainda, né? E na popular, meu Deus, é infinidade de coisas, né? De estilos, de artistas, enfim. Será que vai ter muita coisa boa aí no meio disso tudo? Olha, a expectativa é alta. A gente sabe que o Moarama tem muitos artistas. Tem, verdade. E artistas de gabarito, artistas bons, que levam o nome da cidade para fora de Moarama, para a região, até para fora do estado. A gente tem exemplos aí de artistas que começaram, inclusive, na cidade aqui, duplas, né? Que começaram aqui e despontaram aí no Brasil todo. Então, assim, Moarama é uma capital da amizade repleta de artistas, né? Tem muita gente boa. Muita gente boa. Os artistas anônimos. Tem muitas pessoas aí que a gente... Nossa, assim, de onde você é? Sou de Moarama. Tantas pessoas que a gente não sabe nem, né? E são tão maravilhosos, tanto com música, mas em outras artes também, né? Moões, artes plásticas, artes cênicas, meu Deus, tem muita gente boa na cidade. A gente não se dá conta, mas o tanto de pessoas boas que tem na cidade. Verdade. Eu sei que não é atual esse negócio das artes cênicas, negócio de estudo. E está tendo, né, teatro, quem quiser fazer teatro, todas essas coisas, está acontecendo já, viu, gente? E não é pela internet, não é presencial para vocês entenderem bem, tá? Então, pode... As pessoas que estão interessadas em artes do município, eles procuram quem? Exato, né? Então, nós temos o Centro Cultural Schuber, né? O Centro Cultural Vera Schuber, onde a gente oferta oficinas, né? Então, tem oficinas, como você já acabou de dizer, né? Oficinas de teatro para todas as idades. Temos corais para todas as idades. A Nessi Onk, a nossa missa, ela faz parte. Ela está fazendo teatro, viu, gente? É isso aí. Qualquer hora dessas, ela está fazendo teatro aqui. E eu falo, é para todas as idades. Passando uma peça. A arte é para todas as pessoas e para todas as idades. A gente sempre fala isso, né? Não tem tabu com questão de idade. Mas o importante é estar afim de fazer, afim de participar, de desenvolver e ser feliz. Isso é o que importa. Então, nós temos também oficinas de violão para todas as idades, oficinas de dança também, né? Para criança, para adolescente, para jovens, né? Então, temos a biblioteca lá também, que é um espaço, né? Super bacana. Biblioteca muito bonita, muito boa, muito bem montada. Exatamente. Então, assim, estamos aí trabalhando, né? Óbvio que há interesse de trazermos mais coisas, né? Isso é um processo devagar, né? Mas a vontade, o desejo, né? A gente está trabalhando para isso, para lutar, para a gente conseguir trazer, ofertar mais oficinas para a cidade, para a comunidade. Isso é muito importante. Nós falamos das inscrições. Quanto que está... Qual o valor da inscrição? Dá para passar ou não? Ah, a inscrição é tudo gratuito. Ilimitado, gratuito, não tem custo nenhum, né? E é importante falar mais... Até, achei super legal você falar em questão de dar oportunidades, né? Na questão do festival. A gente sabe que tem artistas que já gravaram CDs, que já estão aí viajando o Brasil todo, estão viajando pela região. Mas, gente, festival de música de Morama também é para aqueles que sonham ter oportunidades, que nunca subiram nem num palco. Tenha aí no coração a vontade de cantar, de seguir carreira, né? Uma carreira artística é uma oportunidade, né? Então, aproveite as oportunidades que elas passam. Verdade. Então, aproveite. É um estaladinho de dedos e as coisas acontecem. Exato. Se você aproveitou, aproveitou. Se não aproveitou, ela não volta mais. Exatamente. Né? O que você gostaria mais de falar aí a respeito do nosso FEMUCA? Por favor, inscrevam-se, né? Então, Cidade de Morama, que tem muitos artistas, né? A região Amé-Rios também, inclusive, temos aí a própria Maria Victoria, que se destacou. Lá de Alto Pequiri, verdade. Que se despontou para o Brasil todo. Então, o festival pode ser o pontapé inicial aí para abrir as portas para outras oportunidades, né? Então, aproveite, tem a premiação, que isso também é muito legal. Verdade. É uma forma de... A premiação é boa? É boa. Primeira premiação... O primeiro lugar ali, ele está em R$ 2,700, né? Então, depois tem os valores um pouquinho mais abaixo. Mas são valores, assim, bem significativos, né? Para dar aquela incentivada nos nossos artistas aí. Eles merecem. Que bacana, gente. Eu vou te deixar bem à vontade para você convidar o pessoal, falar o que você deseja para concluir o nosso bate-papo. Tá joia. Convido todos a visitarem o Centro Cultural Vera Schuber, a Fundação Cultural. Fica ali ao lado da Prefeitura. Temos várias oficinas, enfim, abertas a todo o público, enfim, a todas as idades. Então, venham, nos façam uma visita. Aquele espaço é de todos, né? É da cidade. Então, por favor, façam uma visita para nós lá. E lembrando que as inscrições encerram-se no dia 15 de maio. Isso, dia 15 de maio. Importante dizer também que as inscrições, elas não são presenciais. Elas são todas feitas online. Então, né? É importante você, né? O candidato que tiver interesse, entre no site da Prefeitura. Tem um banner já lá, né? Certinho, com o festival. Clica lá. Precisa ler. Tem um edital, né? Tem todo o regulamento. Tem alguns critérios. Tem que ser acima de 18 anos. Tem que ser... Esse candidato tem que morar, residir na região Amerilson. É importante ler com atenção antes de preencher o formulário, né? Então, ele tem o regulamento. Tem um formulário online. Com vários dados, informações, enfim, coisas mais pessoais, né? E uma autorização de imagem também, que você precisa colocar ali também. Mas é tudo muito simples, fácil. A gente, inclusive, vai fazer um passo a passo depois em vídeo para o pessoal. Claro. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade para manipular essa questão de internet e tal. Mas é muito tranquilo. Depois que terminaram as inscrições, você volta no programa para falar se o pessoal participou mesmo. Quantos candidatos, daí você já vai ficar sabendo, né? Quantos candidatos em cada área de banda, o sertanejo e assim por diante. Assim nós ficaremos sabendo também tudo direitinho. Nós vamos passar isso para vocês. Isso. Lembrando, então, o festival vai acontecer do dia 16 ao dia 19 de junho, no Centro Cultural Vera Schuber, às 20 horas. Três dias. Quatro dias. Quatro dias. E são três dias. Três, sete, oito, 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 oito. Isso, que são três dias, né? Das categorias, né? Que são separadas. E no dia 19, que é o último dia, aí são todas as categorias, né? Que tem uma pré-seleção que a gente... São finalistas. Isso, exatamente. De cada categoria, né? Os três primeiros que tiverem maior atuação, eles vão ser contemplados, então. Enfim, com a premiação. Olha só, gente, que show. Obrigada, que Deus te abençoe grandemente e até uma próxima. Amém. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho